Olá, você já foi caluniada pelo seu ex e não teve oportunidade de se defender ou pela sua ex? Você sente raiva da atual do seu ex ou da sua ex? É sobre essas questões que a gente escreveu, para entender essas questões que nós escrevemos, o livro Salve o Matriarcado, Manual da Mulher Búfala. E problematizando assuntos como esse, na página 26, a gente está dizendo Nenhuma mulher deve acreditar no que um homem fala a respeito de uma ex-mulher até conhecer a versão dela sobre este mesmo homem. Da mesma forma, não se deve acreditar quando ele fala que a mãe do filho dele é maluca, ciumenta, barraqueira, até saber da própria mulher todo o mal que o homem pode ter causado a saúde emocional dela e que tipo de pai ele é de verdade. Ou se ele nunca foi um pai de verdade para os filhos. Procurando saber a verdade, você poderá descobrir que a ex-louca está criando um filho ou uma filha sozinha, sem o devido amparo estrutural para educar a criança, devido à ausência de um pai que exerce a paternidade apenas postando fotos com os filhos nas redes sociais. Não podemos mais compactuar com esse ciclo de mentiras que ouvimos no início de um novo relacionamento. Então, se você sente raiva da atual do seu ex, ou da ex dele antes de você, é preciso que você entenda que nem sempre foi assim. As sociedades modernas, patriarcais, desenvolveu algo chamado masculinidade tóxica. E esse processo iniciado na Inquisição colocou uma mulher contra a outra. A gente foi ensinada a disputar um homem para ser marido da gente. E isso levou muitas mulheres a ficarem rivalizando um homem com a outra, disputando. Como se não houvessem homens suficientes no mundo para isso. Então, muitas vezes, uma pessoa leva um relacionamento durante muito tempo, uma mulher com ódio da outra. Eu já acompanhei casos em que duas mulheres se odiaram durante 20 anos, até que um dia foi possível uma conversa, e elas descobriram que, na verdade, elas odiavam as mentiras que contaram delas uma para a outra. Enquanto isso, um homem se beneficiava desse círculo de privilégios. Ou seja, nós mulheres não dialogamos para saber a verdade. E temos esse equívoco de acreditar toda vez que um homem, seja ele um atual, seja ele um peguete, um ficante, um namorante, seja lá o que for, ou até mesmo um irmão nosso, até mesmo um pai nosso, até mesmo um amigo, um irmão de santo, um irmão de axé, fala da sua ex e a gente acredita. É muito fácil tipificar a mulher como louca porque a Inquisição trabalhou isso durante séculos. Ou seja, as mulheres que não aceitam a doutrina, elas são loucas, elas são equivocadas. Então, nem alimentar a raiva pela ex e pela atual, e tampouco acreditar em tudo que os homens falam, faz bem a nossa saúde emocional. Se você entende esse assunto, eu gostaria de entender, eu te convido a ler o nosso livro, Salve o Matriarcado, Manual da Mulher Búfala, e querendo fazer o nosso curso, arrasta para cima, se inscreve, porque vai ser um momento muito importante da gente debater essas questões. Eu sou a Aravada.